Fala meu amigo, bom dia Ah, eu falei que sei que eu vinha cá hoje Estou debaixo da capoeira, debaixo do mato Onde é que você marcou aqui? Aí, eu estou no lugarzinho agora Que é neutro Aí não roda não, tá vendo? Aí agora eu vou virando aí pra cá Onde é que eu comecei a sarjeta? No local que está o círculo Que você marcou, já começou, tá vendo? Olha a sarjeta aí, ó Ó Tá vendo? Onde é que você marcou o círculo aqui, ele roda Agora eu cheguei aqui em cima De um cascaião mais grosso aqui, ó Aí Também roda Só roda no local Que você marcou Lá nos locais de lá, não Onde é que o Moreira veio aqui Que passou lá Olha o cascaio que eu achei aqui embaixo agora Cortei essa pissarra aí, menina, dura Pra dar não lado Aí Cheguei num quarto bonito Todo queimado Muito bonito, ó Tá por baixo dela Aí eu peguei uns punhados aqui E fiz um teste Eu acho que pode ser um ouro em pó Não sei não Vou levar um pouquinho pra mim Fazer o teste lá Mas rodou no lugar nenhum Ele rodou Nesse cascaio aqui Nas outras pissarra Nenhuma rodou Só nesse cascaio que ele rodou Aí depois eu vou fazer um outro vídeo ali em cima Pra te mostrar Onde é que o detector rodava Pra tudo quanto é cano Entendeu? Aí agora aqui Tem que afundar aqui No meio desse cascaio aqui Pra ver O cascaio é bonito, rapaz Parece queimado Com um pó de café no meio Então é muito bonito Beleza? Então o negócio foi comprovado Só rodou no círculo Aonde é que você marcou Não roda em outro lugar não Só aqui mesmo Lá pra cima Eu já disse Passando Que lá é ruim Eu acesso Mas eu vou tentar fazer um vídeo Lá depois pra você ver